A Expoare já se inicia amanhã, dia 20. Festa agropecuária, que é considerada a maior da região norte e tem a quarta maior arena do Brasil, já está nos últimos ajustes para receber o público de nível nacional. Além de muita diversão, a feira proporciona o desenvolvimento do agronegócio na região. Tudo a pleno vapor, o parque sendo ativado, sempre os detalhes finais, os estandes sendo montados, mas com muito otimismo, muita simpatia. Acabamos de receber uma ligação cerimonial do governador, vem uma comitiva completa dele para a abertura da festa. Então, todo o estado, provavelmente toda a região norte, de olhos para a APA, para a 36ª Expoare. E a população, o que pode esperar desses nove dias de festa? Uma grande festa, muito compromisso da APA com a sociedade ariquemense de ter bons shows, bons eventos, sorteios, um excelente rodeio. Toda uma diretoria empenhada em trazer o melhor que tem nesse expoente do agronegócio no Brasil. Eu estou aqui diretamente do Parque de Exposições da APA, mais especificamente na Arena, e atrás de mim o palco, onde acontecem as maiores emoções da festa. É esperado um público de aproximadamente 300 mil pessoas durante os nove dias de festa. Durante a feira é possível encontrar comidas, bebidas, exposições de artesanato, animais geneticamente melhorados, equipamentos agrícolas, maquinários, caminhões, parques de diversão, rodeios de tremer o chão, bons shows e sorteios de prêmios. E nesta véspera de exposição, as barracas estão a todo vapor nos últimos preparos para atender o público, como a do seu César, que vende de Paraná para vender os seus doces na Expoare desde 1984. Eu venho aqui desde 1984, desde quando era lá perto da rodoviária. E como estão as expectativas para as vendas desse ano? Está boa, né? Porque menos as outras que nós já fizemos, estava boa. Vamos ver essa daqui agora também, mas está boa. E o que o senhor vende aqui hoje? Vende coco branco, coco queimado, maracujá, paçoca, pé de mulher, quebra-queixo, morango, uva. E como é que são os preparativos antes da festa? Dá um cansaço, porque tem de fazer todo dia, né? Vai adiantando o serviço, vai dar uma base de umas 1.800 cocadas. Para quem ainda não adquiriu o seu kit para os 9 dias de emoção, ainda dá tempo. Os lugares que você encontra são... Olha, nós temos vários lugares, a Ravel, LD Store, no Shopping, IG, Valeros Hotel, todas as lotéricas da cidade vendem os kits. Então, assim, temos mais de 15 pontos de venda, hoje, acionados no município de Ariquemes. E amanhã, quem abre a agenda de shows é o cantor sertanejo Gustavo Miodo. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não... E em seguida, o clima de balada é por conta do Denis DJ. A programação também conta com Jorge Henrique Rodrigo no dia 23. E o cantor Daniel também marcará presença no palco da Espoare no dia 25. A dupla sertaneja Israel e Rodolfo apresentará no dia 26. E fechando a agenda de shows, a dupla Jorge e Matheus no dia 27. Além dos rodeios, shows e movimentações financeiras, a 36ª Espoare promoverá o sorteio de duas caminhonetes e dois automóveis. E você é o grande convidado dessa festa. Todo o estado, provavelmente toda a região norte, de olhos para a APA, para a 36ª Espoare. E a população, o que pode esperar desses nove dias de festa? Uma grande festa, muito compromisso da APA com a sociedade Ariquemes de ter bons shows, bons eventos, sorteios, um excelente rodeio. Toda uma diretoria empenhada em trazer o melhor que tem nesse expoente do agronegócio no Brasil. Você pode dizer pra gente aí a expectativa de público que vocês estão esperando esse ano? Olha, a expectativa é entre 200 e 300 mil pessoas, né? Que passem pelo parque de exposição nesses nove dias de festa. Lógico que tem dias que vão ter mais atrações, tem dias que tem menos, né? E a gente sabe que o público também vai um pouquinho de acordo com esse momento de diversão. Então, assim, no total, em torno de 300 mil pessoas devem passar aqui pelo parque. Bacana. Então, reforça aí o convite para a população que está nos assistindo agora. População de Ariquemes, Vale do Jamari, Rondônia, a festa é de vocês. Tudo junto é mais barato. Compram os últimos kits disponíveis hoje. Comprem. Vocês vão ter nove dias de festa, sorteios, grandes diversões e com o máximo de segurança e respeito que a associação pode garantir a vocês. Família de Ariquemes. Fala. Tchau. Obrigado.